Olá meu povo, bem-vindo a mais um episódio de Star Ocean no último episódio atravessamos para a terra congelada de Sylvalanche e agora vamos encontrar com o rei para saber a senha dele para abrir a porta para o mundo do demônio então vamos lá nós gostaríamos de ter uma audiência com o rei esse emblema é do reino de Van, por favor espere um momento por favor venha por esse caminho finalmente aqueles portando o emblema chegaram chanceler dispense os guardas ao redor sim, vossa majestade legal que a majestade aqui é igual ao rei de Van o que se passou através da família real é a localização da entrada do mundo demônio é dito que está na ilha deserta ao sudeste do continente de Sylvalanche uma ilha deserta? realmente, a leste da cidade é um porto, você pode usá-lo como desejar você achará útil retornar a Pramuri e os reinos de astral mas é claro, você pode ir à ilha deserta de lá também obrigado leve isso também agora temos o segundo emblema e a chave do Helder para que essa chave? mesmo nesses dias, várias ruínas dos antigos permanecem no continente de Sylvalanche há alguns lugares dentro dessas ruínas onde alguém só pode entrar usando essa chave obrigado eu não sei como ou se a chave será de algum útil para você utilidade entendido então aí conseguimos o segundo emblema e uma chave para um a hora de derrotar os modelos finalmente chegou eu fico esperando o seu sucesso eu rezo do fundo do meu coração que você não sobrecarregue bem, o que a gente tinha que fazer aqui a gente já fez o castelo já está sem música a cidade também, pô, que sacanagem bem, acho que o que eu tinha que fazer aqui também eu já fiz o que é que fica largando aí o baú com as coisas no meio da cidade assim como se fosse nada bem, a gente pode voltar para o Portumes e para Altanin ou Ilha Deserto eu vou ver se eu acho alguma dessas cavernas aí que ele falou o ruim é que essa bosta desse continente tem o... aqueles bichos que petrificam pô, tem que achar algum item, hein vamos fazer algumas atividades particulares vamos fazer algumas atividades particulares olha lá, que tem um tantão de continente ainda para o... para a leste vamos ver o que cada um está fazendo aqui nessa... marvel cadê os outros vingadores? será que tem alguém no porto? será que tem alguém no porto? eu sei que o Siles e provavelmente a Ilha deve estar no bar é eu ah Ah não, nada Ué? A Iri e o Sais não estão enchendo a cara? Será que eles estão no castelo? Eles não vão estar na casa dos outros Tchau 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 Tá na minha frente Opa Você pode fazer vários tipos de acessórios, como a metalurgia de joias. Eu ganhei metalurgia, mas não apareceu aqui? Só que agora eu estou sem SP Não é nem adianta olhar agora que eu não estou com SP para fazer a joia. Caramba, onde foi para o resto do povo? Só está a Marvel e a Millie na cidade? Ao Norte, sei lá, algumas ruínas É Ah Eu lembro desse rosto, mas eu não acho que você fosse ele Sim, eu sou o Xochua Gerante Oh, eu estava estudando sobre o Gerante quando isso aconteceu Se somente eu tivesse sido mais forte É, eu não vim aqui ocupar você, por favor, não se preocupe Eu quero saber sobre o homem que matou meus pais e sobre minha irmã Eu estou certo que foi alguém associado com o mundo demônio que assassinou seus pais Mas a verdade está enrolada em trevas Entendo E minha irmã? Eu não vi ela desde então Sinto que eu não pude ser de utilidade Não, eu não preciso se preocupar Se desculpar Pelo menos eu achei alguém além das duas lá Oh Radix, o que os outros estão fazendo? Eu nem sei, nem sei onde eles estão Tinha certeza que a Iria e o Saia estariam enchendo a cara Ih, a música parou de novo Ah, olha os três aqui Droga, minhas armas estão começando a enfeijar Quando eu fico muito tempo em lugares assim Eu não sinto como fazer qualquer coisa quando está Eu não sinto vontade de fazer nada quando está frio Oh Radix, você gostaria de algum chá? Ah, não está enchendo a cara? Ela e o outro ali são doidos por álcool? É, então vamos procurar o... Vamos procurar o... As cavernas lá que o cara falou Que merda, isso que é ruim desse jogo Você quer correr, mas... É, deixa eu co... Ah, pelo amor de Deus, pô... Vai, 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 mata, mata, mata... Isso... Pô, que bom que eu desperifiquei o Joshua Pô, mal tirei a pedra dele O merda da... Ah, que legal, travou o jogo Que bom que eu já... Hoje em dia Estou adendo Poderir Seide Tá O merda Poderir 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? É algum tipo de cidade antiga, mas a entrada está bloqueada. O que é isso? 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 Eu cheguei nas ruínas, mas não quis abrir caminho. Então acho que a gente vai pegar caminho para o porto e ir para a ilha que o rei falou. Eu acho que se a gente fosse para a porto e ir para a missouta, talvez acontecesse algum evento para a gente ter outros personagens. Porque eu sei que eu acho que eu já perdi alguns, mas sei lá, vamos para a ilha, logo deserta aqui É logo que a gente chega assim, sem mais nem menos Não, vou voltar ainda não ! ! Eles morrem fácil, mas acho que deve petrificar essas merdas também O que é que você está fazendo? Travou de novo? Como é que é merda? O que é que você está fazendo? Vamos! O que você está pensando? O que você está fazendo? Caramba, depois que eu tenho essa luta aí... Depois que a gente luta com aqueles bichos... Travou o som? Ah, vai cagar, cara! Vamos! Vem! Oxxo, oxxo! Faz uma coisa e vai bater nas asas ali! Vem! 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 É, era só depois daquela luta lá mesmo. Mas não tem entrada, não tem nada aqui. Ah, ele vai cagar. É bom quando ele lança o ataque logo no início. Morre, 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 morre. É, mas é isso ai meu povo, acho que a gente tem que ir pros outros reinos pra falar com os reis. Por ai sim abrir o caminho ali. Mas já deu tempo no nosso episódio, não conseguimos usar a chave que o rei nos deu. Ali o caminho, a ilha deserta, não dá pra ir agora. Então no próximo episódio a gente vai ir atrás dos reis. Pegar a chave, os emblemas deles. E ai depois a gente volta pra ilha deserta. Então é isso ai. Então tudo de bom, até a próxima e fui. É a musiquinha que para. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.